Música Arratemamuk, o que significa fiar mamuk? Ouvintes e telespectadores do Ben Sera Roto, Máquinais Jesus Cristo, Nafatim Adomimi, Há un india de vezeso, Lourão Solo, Lourão Páscoa, A Resurrecção Nian, Baita Boat Sera Roto, Ia Rai Laran, Noi Rai Lior. Há muito falo com o Hau Ita Boat Sera Belum, Padre Abiturites, Ia Programa Raburas Vida Espiritual, Ia canal de MNTV no Rádio Nacional FM, Atos Ida.Ida Maga Hetz. Ouvintes e telespectadores do Ben Sera Roto, Ia Domingo Resurrecção Nian, Háukarra Clorita Boat Sera Roto, Baita Reflete Hamoto, Lhe Fuan, Arratemamuk, O que significa fiar mamuk? Belum doben Sera Roto, A Resurrecção, Significa, Cristo ni Morisías Hossimate. Morisías, Lori Morisvon Bamondo. Laiha Cristo, Laiha Morisías. Tangne, Cristo ni Morisías, Atos atududalan. Amém. 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 Amém.